Vamos lá, maestro! Eu, gozando dessa paixão Só pra você me entregar Gozando dessa paixão Só pra você me entregar Eu, eu, gozando Gozando Gosto tanto de te sentir E esse louco amor me amarrou Como gosto do teu cantar E da magia do teu olhar Eu, eu, gozando dessa paixão Só pra você me entregar Gozando dessa paixão Só pra você me entregar Eu, eu, gozando Gozando Gosto tanto de te sentir E esse louco amor me amarrou Como gosto do teu cantar E da magia do teu olhar Eu, eu, gozando dessa paixão Só pra você me entregar Gozando dessa paixão Só pra você me entregar Eu, eu, gozando 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 Na família você tem Três cantoras Você A Sula e a Yara E a Yara Vocês começaram juntas Nas lindrosas? Foi Éramos em quatro A Paula Que era a nossa prima No caso Que ano foi isso? Foi em 78 Você começou com o Bisobjetivo Não foi um... Eu cantava no FICO No Festival do Objetivo E o Zácaro Que fazia os arranjos Do festival Ele me viu cantando E me contratou Pra cantar como o Kruner dele E você ficou quanto tempo Com o Kruner? Dois anos e meio Dois anos e meio E quando é que partiu Pra esse esquema Da grexida A grexida Que... O rebolado Vai Você Antes era mais o corpo Né? É Eu comecei Com esse negócio Não que você não tenha Um corpo bonito hoje Você Você Vamos dizer Você Você estourou Foi um... Era o bumbum que cantava Vai É Porque naquela época Não existia esse negócio De dançar Né? Muito menos de costa E começou o seguinte Eu quando cantava no conjunto Eu cantava na frente do baixista E ele tocava com aquelas partituras Que tem aquele negócio de madeira Que não é que ele Ali Ali É Então quando eu dançava no conjunto Quando eu dançava Eu dava uma bumbumzada na partitura E caia tudo no chão Então Foi assim que começou a história Começou a história Assim Agora Aqui está Não é pretensão dela não Eu que vou perguntar Porque eu sei da resposta Mas eu ouvir a voz dela É melhor Você começou quando A ser a Grécia Do bumbum? Foi Em 80 E quando você bateu o recorde Com mil shows realizados Quantos anos depois? Um ano depois Um ano depois Essa mulher fez mil shows Como? Que é o tal negócio Num forró em São Paulo Na base de 20 mil Ela fazia 6, 7 numa noite Ih Esse Brasil Uma loucura Eu tenho esse recorde Ninguém vai tirar da Grécia Mil shows em um ano e um pouquinho Parabéns No clube do Bolinha Mostrando o talento da moça E também a parte de emoção O ser humano A minha querida Vamos falar Teodove Mario 10 Mario 10